Uma linha do tempo do Project 2013 é um instantâneo de aparência profissional das principais tarefas e etapas que está pronto para qualquer reunião de status. Basta soltá-lo em um slide do PowerPoint ou documento do Word, imprimi-lo ou enviá-lo por e-mail ao seu chefe. Você pode adicionar uma linha do tempo ao modo de exibição com apenas alguns cliques. Primeiro, marque a caixa Linha do Tempo na faixa de opções. Em seguida, clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e escolha Adicionar a linha do tempo. Você também pode adicionar várias tarefas à linha do tempo de uma só vez. Quando estiver satisfeito com as informações na linha do tempo, incremente-a para deixá-la do seu jeito. Altere as cores, reorganize as tarefas ou até mesmo altere a fonte ou o formato de data. Tudo de que você precisar para expressar seu ponto de vista. Quando o seu relatório ficar do jeito que você quer, você poderá recortá-lo e colá-lo no Outlook, no PowerPoint ou em qualquer outro programa que exiba gráficos. Você pode saber mais sobre o Project 2013 no Office.com.